Vem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, do Complexo Turístico Cidade dos Cavalos. Ingressos à venda no local a R$ 5,00. Garanta o seu pacote para os três dias, por R$ 10,00. Dias 3, 4 e 5 de março, primeiro rodeio Crioulo de Tapes, reacendendo a chama da tradição. A partir desta sexta-feira, aqui no Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos, o Parque de Rodeio, local sede do primeiro rodeio Crioulo de Tapes, os bombeiros voluntários de Tapes estarão vendendo uma ação entre amigos para a comunidade, a fim de engalhar fundos para a entidade. E nós vamos conversar com o comandante Alessandro Vazque. Alessandro, primeiro, como a gente pode comprar essa ação entre amigos e qual é o prêmio? Bom, Kevin, os bombeiros estão vindo para o evento aqui, já para apoiar o evento. Nós vamos ficar os três dias do evento aqui com o stand aqui, e já vamos dar o pontapé inicial na campanha para a reforma do nosso caminhão. E vamos começar com a rifa dessa faca, que é uma ação entre amigos, na verdade, que é no valor de R$ 5,00. E é só procurar nós aqui, nós vamos estar com o talão, vamos começar a vender. Creio eu que eu acho que vai dar uma positividade para o grupo, que vai ser o pontapé inicial para essa campanha do caminhão, que nós estamos na luta aí para reformar, para ficar com um caminhão melhor para a comunidade. E é uma ação entre amigos, um sorteio de uma faca d'ávila para a comunidade. Tchau. Legenda Adriana Zanotto